E eu tenho uma prima E ela se chama Giga E a Giga se transforma Elas vão pro Brasil Aí tudo complica Já vão brincar do virar Prepara o litro Prepara o copo Prepara o copo Prepara o copo Assim, assim, ó E os litros de peristão Vira aqui, vira aqui Os litros de peristão Vira aqui, vira aqui Os litros de... É que se vira aqui Vira aqui Os litros de peristão Vira aqui, vira aqui E eu tenho o meu rabo E ela se chama Guica E a Guica se dançava E quando sai com as amigas Vazio E aí tudo complica E já vão brincar do virar Prepara o copo, prepara o copo Levanta o copo e todo mundo vai virar agora Já tá terminando o show Prepara o copo, levanta o copo E os litros de bí Vira aqui, vira aqui Os litros de bí Vira aqui, vira Os copos de bí Vem se vir aqui Os litros de bí Vira aqui, vira aqui Os copos Um papalado, um papalado, um papalado Um papalado, um papalado, um papalado Me pediu pra chorar e chorei Quem gostou do show do GD dá um gritão aí Você já achou que devia tocar mais um antes de ir embora? Um papalado 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 E toda a nossa história o vento levou Eu chorei, imaginas rasgadas Mentiras descaradas, se conforma E me faz um favor, se me vê na rua Passa pro outro lado Porque da minha vida tu virou passado Tô de parabéns, com palmas para mim Assistir de longe, eu sendo feliz Tô de parabéns, com palmas para mim Assistir de longe, eu sendo feliz Tô de parabéns, com palmas para mim Assistir de longe, eu sendo feliz Tô de parabéns, com palmas para mim Assistir de longe, eu sendo feliz E aí, Grajão, esse é o swing do GD Vem que vem, vem que vem Olha a pegada, olha o sonho Vem que vem, vem que vem Vem que vem com o GD Vai! Vou te assaparei a noite até de 100 Ele é meu camarada Escolhi o carro que eu vou sair Vou sair de amado Oi, ninguém pra dar, oi ninguém pra dar Não me demora a dançar Separa o rédipo e as restas de outro Vou te assaparei a noite até de 100 O carro que é o carro que eu vou sair Vou te assaparei a noite até de 100 Se é parade e as restas de outro Você tá aqui, você tá aqui Vou te assaparei a noite até de 100 Você tá aqui, você tá aqui Você tá aqui, você tá aqui No galinha que vai Você tá aqui, você tá aqui No galinha que vai Você tá aqui, você tá aqui Comentão mais bonito do Danci Você tá aqui, você tá aqui Eu saí de Amara, eu me detar, 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 eu Senta aqui, senta aqui Eu de Carlinhos, de Bahia Senta aqui, senta aqui Eu de Carlinhos, de Carlinhos Senta aqui, senta aqui Não ofende, não Senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui Eu de Carlinhos, de Bahia Senta aqui, senta aqui Chega aqui, sustoado E aí, hein? Arrra, mas aí, para aí, você vai ver a príncia Não é só que nada E aí, graça, uuuh Isso é, gente Eu conheci uma maravilha bonitinha Arnada, pera, tem lá no seu nome Daí, se beijamada Fiquei lá no sonhado Pensando que é brincadeira Perguntei onde ela mora Ela disse na cocheira Bebei lá pro motel Ela disse o seguinte A minha cocheira é Melhor que essa suíte Então fez um convite Com a cara de safada Chega Chega, pra cocheira, me chamar Chega, pra cocheira Me chamar Chega, pra cocheira Chega, menina Vai, uuuh Macho vinha na água Que cocô no ver Conheci uma maravilha bonitinha Arnada, pera, tem lá no seu nome Daí, se beijamada Fiquei lá no sonhado Pensando que é brincadeira Perguntei onde ela mora Ela disse na cocheira Lá pro motel Ela disse o seguinte A minha cocheira é Melhor que essa suíte Então fez um convite Com a cara de safada Chega Chega, pra cocheira, me chamar 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 Chega, chega, chega Chega, chega, chega Chega, chega, chega Chega, chega, chega Eu disse rico, rico Rico, rico, rico Galho que cheia de gato Puxa no jato 4 e 5 Rico, rico, rico Puxa no jato 4 e 5 Puxa no jato 4 e 5 Foi todo fim de semana Sempre rola uma baixa Foi até a minha galera Com sentação de pé Foi rádico Quem é que tá puxando E o meu quadro cico, e o meu jet ski, eu sou é rico, 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 raro que vem a ligar, puxando o jet ski, o quadro cico. E o meu jet ski, eu disse rico, 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 raro que vem a ligar, puxando o jet ski, o quadro cico. E o meu jet ski? Apertora o novo GD Siga Vai, vai Olha a pegada de 2 GD, apertora o novo Mas eu vou convocar As tominhas bem assim Pra fazer o aquecimento E sentar devagarinho Só por se envolver Que o clima tá gostosinho O clima tá gostosinho O clima tá gostosinho É o beat, o grave O pandeiro, o carro Devagarinho, devagarinho Devagarinho, devagarinho Desce novinha com a mão no joelho Devagarinho, devagarinho Devagarinho, devagarinho Desce novinha com a mão no joelho Devagarinho, devagarinho, devagarinho Desce novinha com a mão no joelhinho Devagarinho, devagarinho Vagarenda e descina Luiz Araújo Ruda E aí, filha E aí, filha Vou pra aqui, pra aqui, pra aqui Eu vou convocar as jovinhas venha Fazer o aquecimento e sentar devagar É só você envolver Que o clima tá gostosinho Clima tá gostosinho, clima tá gostosinho É o beat, o grave, o pandeiro e o cavateiro Devagarinho, 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 devagarinho Desce novinha com a mão no joelho Devagarinho, devagarinho, devagarinho Desce novinha com a mão no joelhinho Ora, vem devagarinho, devagarinho Desce novinha com a mão no joelho Desce novinha com a mão no joelho Devagarinho, devagarinho, devagarinho A Renata tá doida pra dançar, né? Desce novinha com a mão no joelho Vem Não posso ter um gado novo em minha peste Mas já me dizia qual eu era picado Esse menino é mó, ainda vai ser o rei do gado Hoje eu tô crescido, sou vaqueiro diferente Não posso ter um gado novo em minha peste Eu carrego já com a ponteira de cheio de curaço Eu sei o que é louvado, o gado tá na minha cama Eu tô sombrio, eu sou o cara da fazenda Eu tô sombrio, eu sou o cara do esquema Deixa eu me cantar aí, eu sou o cara do gado Vai! Vaqueiro diferenciado, eu já dou um esquema de cura E a da minha tudo dois, cima da fazenda Eu sou o rei do gado Vaqueiro diferenciado E a da minha tudo dois, cima da fazenda Vai! Tome Jung Vaqueiro diferenciado, eu sou o cara do gado Parece um rei do gado Eu sou vaqueiro diferenciado Eu faço o gado novo em minha peste Eu sou o rei de um gato Daquilo diferenciado Jandão, disco e reggae, burro E a tabinha é tudo doido, se manda pra jogo Eu sou o rei de um gato Daquilo diferenciado Jandão, disco e reggae, burro E a tabinha é tudo doido, se manda pra jogo Eu sou o rei de um gato Daquilo diferenciado Jandão, disco e reggae, burro E a tabinha é tudo doido, se manda pra jogo Eu sou o rei de hogar Já não, esquina aí Juliana, pia, tudo dois Vai pra gravarejo, calçadeira Vamos lá, aqui, ó Se tem o uísque na parada As meninas vêm E assim é o cheiro da bebida Vem pra entrar na minha vida É tão fácil assim Porque eu só ando com topo no lado O gelo me acompanha assim A minha vida é assim Com a bebida tenho contrato Fica feliz, agora joga o copo pro lado Joga o copo pro lado E joga o copo E joga o copo E joga o copo pro lado Se tem o uísque na parada E joga o copo pro lado E joga o copo pro lado E joga o copo pro lado Fica feliz, agora joga o copo pro lado E joga o copo pro lado E joga o copo pro lado E joga o copo pro lado Tchau, tchau Tchau, tchau Quem sabe canta aí, vem Oi, amigo, você se enxerta e namora, escuta aí Oi, pica de raparigueiro, é Essa é a gente viver de quatro horas com a mão no coração Comido que a outra venha com uma confusão É se ela vier Minha mulher Leva o menino e não vai ter pé, não Vou pra lá da doação E a zero um é de casa zero, deixei da rua Eu sou raparigueiro, eu vivo com o pano Zero um é de casa zero, deixei da rua Eu sou raparigueiro Um é de casa zero, deixei da rua Para a doação A zero um é de casa zero, deixei da rua Meu amigo, você se xarona, agora ajuda aí Oi, vida, rapaziada Oito,ito,ito,ito horas com a mão no coração Comendo que a outra meia arruma confusão Mas se ela vier Vai levar um menino e não vai te ver não E aí eu vou lascar, mas o que sabe o que? Já zero, um real Pra quem gosta de canto? Já zero, um real Quero dois Rapaz, eu vivo como a de ser um real Já zero, três, sério Sou rapaz, eu vivo como E aí eu vou lascar, sério, sério, amor Fiquei bem grande, já o que? Pé, 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 pé Pé, pé, pé Pé, pé, pé Hoje eu quero um dia de sossego Eu quero paz Sentir o cheiro dela Eu já nem me lembro mais Tudo que eu planejo Acordo cedo e trabalhar Pegar o mesmo ônibus e pra casa descansar Estou no fim de tarde e a galera me aciona Era pra tomar um Mas de novo deu em zona Já no chão piscando Para aqui Na nova triste E o padre vai quebrar E trabalha Amanhã é o cacete Hoje é soltar Amigo e foguete Já no chão piscando Cheguei me sacando E o padre vai quebrar E trabalha Amanhã é o cacete Hoje é soltar Amigo e foguete Hoje eu quero um dia de sossego Eu quero paz Sentir o cheiro dela Eu já nem me lembro mais Ou tudo que eu planejo Acordo cedo e trabalhar Pegar o mesmo ônibus e pra casa descansar Mas todo fim de tarde e a galera me aciona Ou moído da misera De novo deu em zona Quem sabe quando aí Já no chão piscando Para de um Pou Pou Eu vou te agarrar E trabalha Amanhã é o cacete Já no chão piscando Para de um Trabalha Amanhã é o cacete Hoje é soltar Amigo Já no chão piscando Para de um Eu vou te agarrar Eu vou te agarrar E trabalha Amanhã é o cacete Eu vou te agarrar Amigo e foguete Já no chão piscando Para de um Eu vou te agarrar Eu vou te agarrar Eu vou te agarrar E trabalha Amanhã é o cacete Olha seu menino Que é que? Fa, fa, fa Música Diz que pensa tanto em mim E tá querendo me ver Diz que está me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados E as fotos que você curtiu Tô seguindo você E aí O que é que a gente vai fazer? Diz aí Se você quer eu também Tô querendo você Tô querendo você Quantos sorrisos por aí Você querendo o meu Quantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Se o amor bateu na nossa porta Sorte a nossa Tantos sorrisos por aí Você quer eu também E eu querendo o seu Eu não duvido não E não foi por aí Se o amor bateu na nossa porta Sorte a nossa E aí O que é que a gente vai fazer? Diz aí Se você quer eu também Tô querendo você Tô querendo você Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Eu só quero E eu querendo o seu Eu não duvido não E não foi por aí Sorte a nossa Tantos sorrisos por aí Você quer eu também Eu não duvido não E não foi por aí Se o amor bateu na nossa porta Eu não duvido não Eu não duvido não Eu não duvido não Eu não duvido não A nossa Tô virado já tem os três dias Tô bebendo o que eu jamais vivi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei E eu me ponho a despedida Da balada dessa vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a rota e os meus planos O que eu tava procurando Eu achei E você Se quer cinema, eu sou pra ter feito Se quer rapar de tarde, você quer ser Fica enganado no mundo Eu dividi contigo, eu ser brigadeiro E nessa vida agora somos dois, três, quatro Quanto você quiser A partir de hoje eu sou homem E uma só mulher Tô virado já tem os três dias Tô bebendo o que eu jamais vivi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei E ontem foi a despedida Da balada dessa vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a rota e os meus planos O que eu tava procurando Eu achei E você Se quer cinema, eu sou pra ter feito Se quer balada já tem os três dias Se quer balada já tem os dois, três, quatro Quando você quiser A partir de hoje eu sou homem E uma só mulher E uma só mulher Se quer cinema, eu sou pra ter feito Se quer balada já tem os três dias E eu sou um parceiro De cara em cara eu te amo E eu dividi contigo, eu sou brigadeiro E nessa vida agora somos dois, três, quatro Quanto você quiser A partir de hoje eu sou homem E uma só mulher 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 E lá vem, moça, de novo Quero se estourar Quer ter que arremortar Barrio, pra mim não Eu sou o pé Você só consegue ser do manto de dragão Eu não tô pra rir E só pega Você só consegue ser do manto de dragão Eu disse Vem, 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 vem 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 Vem, vem Vem, vem 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 Vem, vem Vem, vem Vem, vem Ele gostou, viu Vem, vem 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 Vem Vem, vem Vem, vem 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 Vem, vem Vem Brasmi Vem Vem se Vem Eu escuto os seus pais Lamentos com paz Do meu coração Tic-tac marcando o tempo da minha solidão E só tenho a solução Então vou beber Pra esquecer de me lembrar Seu jeito de amar Não encontrei quem faz Amor que a gente fez Amor gostoso assim Então vou beber Pra esquecer de me lembrar Amor que a gente fez Amor gostoso assim Não encontrei quem faz Amor que a gente fez Amor gostoso assim Só com você minha ex E que cara de palma sua Você vem de madrugada Depois de tudo que me fez Não dá pra acreditar Ainda quer brincar comigo E outra vez me dominar com seu veneno Lembra dos vocais, dos cacepiários Deixei de ir por causa de você Pensando que ela me pegou Com ela que eu tô fazendo amor E a gente fez Amor que a gente fez Amor que chove e canta Amor que a gente fez Amor que a gente fez Amor que a gente fez Alguém Porque a gente fez Amor que chove e canta E outra vez me torna lá com você do medo Mas no cara, muitas enviagens Deixei-me por causa de você Sabe aquela meia grata que você me apresentou Com ela que eu tô passando amor Me perdeu seu time Quem me encontrava na balada praia Na hora de gostar dela Tomando um risco Paguei caixão E você de blá 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 Perdeu seu time Quem me encontrava na balada praia Tá me derramando Whisky, bola e caixão Perdeu seu time Perdeu seu time Perdeu seu time Perdeu seu time Falando em saudade De novo eu acordei pensando em você Já faz um mês que não te vejo Tenta dias que eu acordo pensando em você Não sei se você está bem Se está afastando de outra alguém O cara que o cabelo está do mesmo jeito Aparentemente fui de mal E eu não toco a sua conta e ela rouba Se parecia que faltava alguma coisa Tirasse o seu dia pra vencer E faltava em você O que falta é você sou eu Teu sorriso precisa do meu Diz que está morrendo de saudade Vem voltar logo pra sua metade O que falta é você sou eu Teu sorriso precisa do meu Diz que está morrendo de saudade Vem voltar logo pra sua metade Ai 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 Para doer saudade Para doer saudade Pergunta logo a sua verdade Eu sei se você está bem Você está gostando de ouvir alguém O corte do cabelo, tá do mesmo jeito Amentimento do irmão E o amor se lembrou naquela forma Mas parecia de botar alguma coisa Nos traços do sorriso, eu vou perceber O que faltava é você E o que falta é você, seu Seu sorriso precisa do meu Diz que tá morrendo de saudade Pergunta logo a sua metade O que falta é você, seu Seu sorriso precisa do meu Diz que tá morrendo de saudade Pergunta logo a sua metade Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Fala no mesmo Tá logo a sua metade Tô falando em saudade Tô falando em saudade Tô puxado Todo mundo alcançado Porque deixa de ser safado Tô homem gasteado Tô vigiado Todo mundo alcançado Tô homem gasteado Sempre sinto vigiado Minha mulher não soube da minha cor Só bora beber Ela não deixa eu sair nenhum botão Tô na hora Tô na hora Tô na hora Tô na hora Mas não Mas ela hoje produções Aberto, abre, produções E pariu Virei um amigo com você Ele quer que dou na casa não, viu? Quase não Que se saia pra balada Agora é confusão, viu? Confusão Tô no mundo que sabe Tô sempre sem safado Tô homem gasteado Sempre sinto vigiado Todo mundo que sabe Tô sempre sem safado Tô homem gasteado Tô sempre sinto vigiado Tô na hora Tô na hora Tô na hora Tô na hora Atulado Tô na hora Tô na hora Minha mulher não soube da minha cor Só bora beber Eu saí nenhuma bay Música 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 Paulo Rosério E agora desce, é mexe Desce Alguém gosta de fazer devagarinho, devagarinho, devagarinho Alô, Rádio Você achou que eu ia sofrer, mas eu tinha meu plano, não sabe de A minha agenda estava desassada, o lugar de uma mulher, restaurante era um camarada Você achou que eu ia sofrer, mas eu tinha meu plano Eu estava desassada, o lugar de uma mulher, restaurante era um camarada Você achou que eu ia sofrer, mas eu tinha meu plano Eu achou que eu ia sofrer, mas eu tinha meu plano Eu sou o lugar de um camarada, eu sou o lugar de um camarada Você achou que eu ia sofrer, mas eu tinha meu plano, não sabe de A minha agenda estava desassada, o lugar de uma mulher, restaurante era um camarada Você achou que eu ia sofrer, mas eu tinha meu plano, não sabe de A minha agenda estava desassada, o lugar de uma mulher, restaurante era um camarada E eu ia sofrer, mas eu tinha meu plano, não sabe de A minha agenda estava desassada, o lugar de uma mulher, restaurante era um camarada Eu acho que eu ia sofrer, mas eu tinha meu plano, não sabe de A minha agenda estava desassada, o lugar de uma mulher, restaurante era um camarada E agora que o chame de novo Se é uma chame de novo E agora que o chame de novo Esse aguente é pra você que achou E agora que eu quero Eu tô aqui Graziaram e volto com medo E agora que o chame de novo E agora que a minha chame de novo E agora que a minha chame de novo E agora que eu quero É verdade O chame de novo Minha alma Se joga Renata Renata, regrada Vai, vai, vai Vai na graxaú, vai na graxaú Canta com o Gedeu, Gabriel Diniz E a galera da Rod Eu te valore, Zane, você Vem até o chão E a galera da Rod Eu te valore, Zane Um, dois, três Um, dois, um E se a gente sai é pra beber Seu trabalho é pra Fiquei solteiro pra A vida é minha e eu não, eu nem sei Se a gente sai é pra Seu trabalho é pra Fiquei solteiro pra beber E a vida é minha e eu não, eu nem sei Ah, 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 ah Vou botar Eu sou a vida ser mais uma gelada Ah, ah, ah A gente dança junto com a mulher Ah, 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 ah Agropodama A metaleira mais bonita do Brasil Vai, vai E aí Eu sou o menino Gede aí Vai Vai dar mais um vídeo Você manda a gente E tá no meio do mundo Na bagaceira 100% Vem cá no colo E o carrega Eita, forração E tá no meio do mundo Sou tu Na bagaceira 100% No rabo Vai Eu com o leite Eu carrego as quedas E vai E se a gente sai é Trabalho é pra Fiquei solteiro Pra A vida é minha e eu não, eu nem sei Se a gente sai é pra Beber Seu trabalho é pra Beber Fiquei solteiro pra Beber E a vida é minha e eu não, eu nem sei Ah, ah, ah Ah, ah Beber Eu tenho a vida Você não chata Ah, ah, ah A gente dança junto com a mulher Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Eu nunca Meio que eu chego Meio que eu chego A vitória é a mais bonita do Brasil Assim ó Beber Se chora, Renata Olha o suor, mano, cheiro Caralho, mix Dá aquele delezinho assim, ó Ui Preciso me manter um pouco distraído Não quero nem pensar se tá bobendo, amigo E não sou como técnico, não tenho opção Mas não vou o meu copo, que eu vou beber, senão Eu ligo, eu ligo, imploro, imploro Eu piro, eu piro, eu choro, eu choro Eu piro, eu piro, eu piro, eu choro Essa era o sinal e não fala nada Se traga lá com a das cordas Preciso me perder, não posso parar Quando eu mesmo não dá pra ligar E eu ligo, imploro, imploro, eu piro, eu piro, eu choro Eu choro, eu choro, eu li, eu li Eu piro, eu piro Eu choro, eu choro Eu choro, eu piro, eu li Eu sou o sinal e não falo nada Se tu me manter um pouco distraído Não quero nem pensar se tá bobendo, amigo O meu copo não tem opção Mas não vou ao seu dovopo, eu vou beber, senão Eu ligo, eu ligo, implora Eu piro, eu piro, eu choro, eu choro Eu piro, eu piro, eu choro Zero sinal, não fala nada Se entrega logo, quando sobra Quem quer comprar o copo do GD é aqui Eu ligo, eu ligo, implora, implora Eu ligo, bota ela Eu ligo, implora, implora Eu piro, eu piro, eu choro Eu ligo, eu ligo, implora Eu piro, eu piro, eu choro Eu sou do Gasson, Gasson, traz, traz Uma dose, uma dose Do César no Gabriel de Nizim em todo o Brasil Obrigado, Graçaú! Antes de você aparecer Todo parece tão perdido Mas é só você chegar Foi tudo resolvido O que era a solidão Se transformou em alegria Esqueço os meus problemas Quando estou em sua companhia E com você fica tudo mais fácil Fica difícil até lhe escolher Porque eu me sinto dono do amor Eu tô falando é de... Agora, virita Fica melhor que você não reina Eu tô falando é do GT Eu tô falando é de... Eu faço tudo e amanhã Eu tô falando é de beber Fica melhor que você não reina Eu tô falando é de beber Eu faço tudo e amanhã Eu tô falando é de beber Antes de você aparecer Parece tão perdido Mas é só você chegar Tem tudo resolvido Me enfiar no sol e não Já somou em alegria Eu esqueço meus problemas Obrigado a cada um de vocês, hein? Até a próxima! Como você tem a dor mais fácil Ficar difícil pra escolher Se torna um do mundo Que gostou do show de ele Quem tá tomando uma canta aí Ficar mel, porque o cheiro é bem mais Ficar mel, porque o cheiro é bem mais Ficar mel, porque o cheiro é bem mais Eu tô falando de bebê Ficar mel, porque o cheiro é bem mais O que eu tô falando é de pepê Pepê! Pepê! Para a vida! Quem ficar melhor Quem eu choro já me dá brindão aí